Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, ótimo mesmo. Aqui é o Emunos Vlogs de Cienta de Vídeo e falando francamente, playlist de cortes de vídeos variados de várias playlists. Hoje eu estou falando sobre o contexto da ansiedade e como você trabalhar a ansiedade. E hoje eu vou trazer o Mad Fones e você vai aprender coisas importantíssimas para vocês trabalharem a ansiedade. Mas antes de tudo eu vou te convidar para que você assista até o final para você entender toda a dinâmica desse vídeo. Comente, dê sugestões de novos vídeos, de novos temas. É muito bom saber que você está comentando e que isso valoriza muito o meu trabalho. E você que está compartilhando para 10 pessoas, continue compartilhando para 10 pessoas e pedindo para ela vir para o canal Mentalizando Emunos e fazer a mesma coisa. Então, olha só, quando você faz todo esse exercício aqui no canal, o canal é valorizado. O canal começa a subir no ranking de mais visualizados do YouTube. E isso faz com que novas pessoas cheguem aqui no Mentalizando Emunos. Assim como você, outras pessoas tiveram esse mesmo exercício e promoveram e hoje você está aqui. E hoje outras pessoas também estão aqui no canal Mentalizando Emunos. Então, faça esse exercício, mas você não vai pagar nada por isso. A não ser os meus serviços que estão aqui na descrição, que você pode me solicitar como psicólogo online, mentoria acadêmica online. E para você que quer aprender como fazer o trabalho de conclusão do curso TCC, está na faculdade, está no aperto danado e precisa fazer, corre aqui embaixo para você já começar. Você também pode fazer em grupo, viu? Aí você pode chamar a sua galera aí e vir entrar em contato comigo para resolver todas essas questões de pesquisa de TCC. Como realizar, como apresentar tudo, ó, online. E, ó, de frente comigo aqui, ó, vocês irão conversar. Não é um curso todo prontinho para vocês, não. Então, eu trago, claro, a dinâmica, a temática, a didática, tudo prontinho para vocês, falando aqui, ó, de cara com você, de frente a frente aqui, ó. Passa aqui na descrição. Dá um passeio aqui, vem, passa rapidinho aqui, deixa o like também, comente, compartilhe, inscreva e ative as notificações. Compartilhe também para as duas pessoas. Então, vamos lá para o assunto, o Madifunas é uma técnica para você aliviar as tensões no que diz respeito à sensação, ao toque, a questão de você perceber o que está presente, sabe, o que está naquele momento ali, você sentir as vibrações, você sentir aquelas tensões de uma forma muito saudável. Isso é o Madifunas. E pensando nesse contexto de ansiedade, onde as pessoas estão carregadas de pensamentos lá para o futuro, estão ali desencadeando uma repetição de pensamentos, uma repetição de conteúdos que a pessoa começa a ficar com alguns sérios prejuízos, como insônia, dores musculares, abdominais, e começa a ter muitas previsões catastróficas, o que liga também situações adversas que podem prejudicar não só a sua vida pessoal, mas sentimental, familiar, profissional, etc. Então, você vê como é prejudicial. Você está contendo esses conteúdos e não trabalhando esses conteúdos, porque isso daí, com o tempo, a pessoa pode dizer Ah, mas não está fazendo tanta diferença assim, não. Até porque uma ansiedadezinha não é o problema, e sim a intensidade. Mas, para essa pessoa que talvez seja pensando, ah, mas não é nada não, talvez seja falta de um trabalho, seja falta de uma atividade. Veja que não é bem assim, porque quando ela começa a tomar uma certa intensidade, as pessoas começam a se envolver tanto, que elas já começam a deixar de lado, não porque elas querem, fique bem claro, mas elas começam a deixar as suas atividades que lhe dão prazer. E são todas essas atividades que lhe dão prazer, que podem minimizar essas tensões da ansiedade. Mas, mas, o mar de fundas, ele pode facilitar de você começar a trabalhar essas questões, essas previsões, esses pensamentos que você está fazendo atividade aqui, de repente você está pensando em nenhuma coisa lá para o futuro, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda não surgiram, coisas que ainda não se projetaram, e você já está pensando, já está ali, ali, maquinando ali o que está acontecendo ali, naquele mundo chamado pensamento. E aquilo ali se acumula, e com o tempo aquilo ali vai trazendo esses prejuízos que eu comentei. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode estar ali no trabalho, e de repente está pensando que ela precisa arrumar a casa, que ela precisa comprar as novas cortinas, que ela precisa comprar novas toalhas, ou fazer reparos. Ainda nada disso aconteceu. E pra que você vai ficar pensando todos os dias, ao invés de colocar ali no projeto, e esperar que gradualmente você venha a conseguir todas essas coisas. Mas a pessoa que começa a pensar dessa forma, ela não começa a visualizar, tanto fazer uma reflexão do quanto ela está pensando, ou do quanto ela está prevendo coisas lá para o futuro, que ainda não aconteceram ainda no presente, ou que não estão acontecendo no presente. Então, é muito comum que a pessoa que está enfrentando essa situação de ansiedade, esteja neste contexto. Então, você que está nessa situação, pense um pouco. Você que ainda não está, ou você que está conhecendo agora o que é a ansiedade, você agora está vendo o quanto você precisa tomar cuidados, pensar um pouco sobre essa questão da ansiedade. E o Mindfulness, ele vai te ajudar como facilitador para você começar a perceber essas questões problemáticas, senti-las, ver e verificar as tensões que ela causa ao seu corpo, à sua mente, ao seu redor, pensar nisso de uma forma que você direcione a atenção para esse aspecto, ou esses aspectos que estão problematizando a sua rotina, ou até mesmo está problematizando suas atividades do dia a dia. E com isso, o Mindfulness, ele tem uma prática que é muito simples e você pode aprender. E com a simples flexão da respiração, aonde você puxa pelo nariz e solta pela boca, e com isso, com os olhos fechados, você pode visualizar esse campo problemático, aonde você pode dar atenção às questões das tensões musculares, da respiração, como ela está sendo canalizada, como ela está entrando e como ela está saindo, nessa flexão de inspiração e expiração, você começa a perceber que, na verdade, a questão da ansiedade é uma questão de troca de conteúdos, aonde você começa, aí que entra a questão do Mindfulness e a importância dele nesse processo, porque no momento que você faz o relaxamento, você rebaixa as suas atenções para um determinado conteúdo, porque o Mindfulness, ele propõe que você entre nesse aspecto de awareness, e quer dizer, começar a perceber, começar a ter a ideia, começar a entender e ter consciência de que aquele conteúdo ali, ele tem uma reação no seu organismo, e quando você percebe isso, você começa a lidar com mais facilidade. E a dinâmica e a consequência é que, à medida que você vai exercendo o Mindfulness, o exercício prático da atenção plena, você começa a diminuir as tensões ansiogênicas. Então, se você está com alguma dificuldade, comece a praticar o Mindfulness. Eu sugiro para você, porque isso vai facilitar com que você troque esses conteúdos, e que você diminua a intensidade desses conteúdos e comece a pensar no momento presente, no aqui e agora, na atividade que você está exercendo. E isso é importante porque ele começa a fazer um trabalho de reestruturação de conteúdos, reestruturação cognitiva. Porque você pode ter crenças de desamparo, desafeto, desacreditar de você, desacreditar de que você pode ter ou ser afetivamente uma pessoa para que possa, não só receber como um dar também, e outros conteúdos também você está pensando. O awareness, que quer dizer ter consciência, saber, ter a ideia, conhecer esse conteúdo, é você ter também a atenção plena, voltada para um conteúdo, substituindo o outro, para que aquele conteúdo problemático não possa se intensificar, e tirar sua paz, e fazer com que você abandone suas atividades. Eu agradeço por você ter assistido até o final, deixe seu like no vídeo, se inscreva, ative as notificações, vou ficando por aqui, nos vemos na próxima, pessoal. Fui!